Que tal deixar de usar um teclado normal e passar a usar um teclado mecânico? Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para indicar para vocês um teclado mecânico da Kingston Sim, a Kingston para quem não conhece tem uma linha de acessórios de tecnologia que chama HyperX Na verdade é uma divisão da Kingston focada em games que tem memória RAM, tem SSD, tem diversos itens aí E um deles é um teclado mecânico que chama Alloy FPS Esse teclado mecânico da HyperX é muito legal Na hora que eu tirei ele da caixa eu achei ele muito bonito Ele é compacto, ele tem um design minimalista Ele é muito bonito, de verdade Esse teclado, ele não é nada grandioso demais Ele não vai ocupar muito espaço na sua mesa Mas ele tem todas as funções, as principais funções que você precisa ter Em um teclado mecânico de alta confi... confidência... confi... De alta confiabilidade A carcaça dele parece ser feita de metal Ela é muito resistente, ele é bem pesadinho E na hora que você coloca ele na mesa e ajusta ali os pezinhos pra ficar um pouquinho mais angulado Você já nota total conforto, você já sente o conforto de usar um teclado mecânico É um teclado barulhento, lógico, todo teclado mecânico é barulhento Esse da HyperX não é diferente, mas eu gostei disso É um teclado mecânico com switches, com as pecinhas que fazem o mecanismo de teclagem Eu não sei falar direito isso Mas ele usa o switch da MX Cherry, que é uma das empresas mais famosas nesse segmento Eu tenho pesquisado um pouco mais sobre teclados mecânicos Pra poder comprar um pra eu usar diariamente e tudo mais E é incrível a qualidade desse switch A marca Cherry, essa MX Cherry, é uma das principais fabricantes de switches de teclado mecânico E a HyperX e a Kingston não fez diferente ao usar Não poupou energia ao usar esse tipo de switch aqui no Alloy FPS Uma característica muito legal desse teclado é que a parte de trás dele Você tem ali uma entrada USB, então você pode carregar aí o seu device Você pode carregar, sei lá, o seu celular, você pode carregar o seu fone de ouvido Esse tipo de coisa quando você tiver aí necessidade de usar uma porta USB na parte de trás Eu me vi usando ela muito pra carregar os meus fones de ouvido Bluetooth Que no meio do uso, não vou nem falar jogatina porque eu não joguei Mas no meio do uso ele acabava a bateria Eu só ia lá e colocava a entrada plugada na entrada USB, na saída USB do próprio teclado Isso é legal porque você economiza cabo Você não precisa levar o cabo até a conexão do seu computador Mas você precisa de duas portas USB pra usar esse teclado Pra usar, na verdade, a portinha USB que tem nele Porque ele funciona só com um cabo conectado no computador Se tiver faltando aí uma USB, você só vai usar a principal Mas se você quiser usar do teclado, aí você precisa de duas USB É basicamente assim Ele só estende USB pra sua mesa e pra ficar mais fácil Esse teclado tem uma opção, tem um modo muito legal que chama Gaming Mode Quando você aperta uma tecla e aparece ali sinalizado no teclado Significa que você pode apertar a tecla de Windows, por exemplo Que ele não vai sair do Windows Pra você não perder o jogo, na verdade Imagina que você tá jogando um FPS ali E de vez em quando você esbarra na tecla Windows E abre o Windows e aí você sai do jogo Aquela coisa toda, aquela história toda E aqui no Gaming Mode, com o Gaming Mode ativo A tecla de Windows não funciona Então você não vai conseguir sair do jogo E isso vai facilitar, na verdade, com que você não tenha problema com isso Vai ser muito mais fácil você usar esse tipo de recurso Quando você estiver jogando, obviamente Porque ele não vai sair do jogo E isso é muito legal É legal ter isso no teclado De forma que você consegue habilitar e desabilitar rapidamente Porque você não precisa mexer em nenhuma configuração do Windows De jogo, essas coisas todas Já tá no próprio teclado Isso é muito legal Ele tem teclas retroiluminadas da cor vermelha E, cara, essa função de teclas retroiluminadas é muito legal Ele tem algumas funções de cor Que você consegue mudar entre elas Só apertando ali a função E uma tecla pro lado e pro outro Então você consegue ter tudo ligado Você consegue ter aquele brilho subindo e descendo Tipo uma respiração, assim, no teclado com a luz Você consegue ter a iluminação reativa, né? Que significa que quando você aperta uma tecla Ele brilha as outras E tem um outro modo de iluminação que vocês estão vendo aí no vídeo Mas eu não tô lembrando qual é Mas são diversas formas aí pra você personalizar o seu setup E eu achei todo bonitão Na hora que eu desligo a luz aqui do quarto E ilumino ele Que ele fica iluminando a mesa É muito legal O LFPS é um teclado mecânico pra público exigente Você que tá querendo um teclado mecânico E realmente sabe o que você tá comprando Esse teclado é pra você Eu digo isso porque Além de ser um teclado mecânico focado em games Ele também é um teclado mecânico Pra quem quer levar ele pra qualquer lugar Olha que legal Na caixa você já tem essa Essa bolsinha aqui de carregamento Que cabe aqui exatamente o teclado E tem um bolso aqui na parte de trás Com velcro Pra você colocar o cabo Isso aqui é muito legal Isso aqui é bom pra quem Fica indo e vindo de trabalho Por exemplo E quer levar o seu teclado mecânico Todo diferentão aí Mas também é usado É muito indicado pra você guardar ele Quando você tá fazendo uma viagem Ou alguma coisa Levando por exemplo Num setup mobile Eu achei ele muito legal Além disso Além de ter essa caixinha Essa 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 bolsinha aqui de carregamento Ele é compacto E você consegue sim Levar ele pra qualquer lugar Achei isso fantástico Além da bolsa de transporte Ainda vem na caixa Oito teclas da cor vermelha O W-A-S-D Os direcionais padrão E também um 2-3-4 Pra você trocar aquela barra de cima E também uma pecinha Pra você trocar as teclas De uma forma mais fácil É só puxar Mas eles mandam uma pecinha também E isso complementa o kit Do Eloy FPS da HyperX Eu falei agora há pouco Que ele usa os switches Da MX Cherry Da Cherry MX Cherry MX Ou MX Cherry Eu não lembro direito Mas esse aqui Vem com o modelo de switch azul Eu acho que tem outros modelos Se você Depende muito do tipo de Acionamento Que você quer Mas esse aqui É o switch azul Não sei se tem disponível Em outras cores de switch Não sei se tem marrom Vermelho Mas deve ter Procura aí que deve ter Eu vou deixar linkado Aqui embaixo O produto Pra você comprar ele Com o melhor preço Melhor desconto Essas coisas todas Pra quem acompanha Sabe que aqui O melhor preço indicado Tá na descrição do vídeo Nos links aí Na descrição do vídeo Bom É isso pessoal Eu vou ficando por aqui Eu queria agradecer muito Ao pessoal lá da Kingston Por ter me enviado Esse teclado mecânico Aqui pra testes Foi muito legal Passar esses dias Com ele aqui Testando Jogando E usando ele Pra editar vídeo Nossa É muito legal Usar um teclado mecânico E eu acho que eu quero Eu quero um aqui No meu setup Tá pessoal da Kingston Se vocês quiserem mandar um pra mim Vou agradecer muito Mandar o kit completo Essas coisas todas Brincadeira Mas muito obrigado Por terem disponibilizado Pra testes Esse teclado mecânico O Alloy FPS Da HyperX É isso Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam de curtir E compartilhar o vídeo Se quiserem comprar Um desse teclado Tem link aí na descrição Eu vou ficando por aqui Então Um grande abraço pra vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau